Ricardo Boixá, sempre trazendo o comentário dele aqui dentro do nosso jornal, né? A gente dá um pulinho no estúdio da Band News e volta agora para o estúdio em Maringá para trazer uma entrevista com o professor economista Daniel Santos. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia. Bom dia, bom dia. A gente começa a nossa conversa falando sobre endividamento das famílias. A situação tem preocupado bastante, professor? Professor, tem aparecido dados na economia, Ronaldo, que informam, que indicam que a dívida das famílias está muito alta ainda. O que acontece é que nos últimos anos as pessoas tiveram incentivos para consumo. Elas foram incentivadas para gastar dinheiro delas e também para gastar dinheiro que não era delas. Buscar crédito, fazer empréstimos, fazer financiamentos. O que acontece é que nesse último ano as pessoas continuam ainda sentindo esse reflexo do movimento que fizeram anteriormente. Então, a perspectiva é que daqui para o final do ano, essa dívida comece a reduzir. Ainda está alta. Elevou em torno de 1% os mais endividados em relação ao mesmo período do ano passado. Mas agora a perspectiva com a taxa de juros do Brasil que mantém-se elevadas, é que também essas pessoas comecem a ser mais arredias, continuem agora a reduzir os seus consumos com financiamento e sejam mais arredias a utilizar crédito terceiro. E o crédito ficou bastante caro, né? Exatamente. A última vez que se falou em taxas tão altas no Brasil, a gente comenta que em 2002, mais ou menos, nós tivemos uma Selic de 21%, que era um absurdo muito alto. O que ocorre é que de lá para cá a taxa caiu, porque o risco do Brasil caiu, porque os custos de dinheiro também reduziram. Então, a necessidade do dinheiro pelo Estado ficou muito mais baixa. Dessa maneira, o que ocorreu? As pessoas, precisando de menos dinheiro, começaram a deixar mais dinheiro no mercado. Então, se eu tenho dinheiro sobrando no mercado, as taxas caem. Quando o movimento reverte, as taxas voltam a subir. E nós tivemos a notícia ontem de que o Copom tem a perspectiva de manter a taxa Selic ainda no patamar de 14,25 como está agora. Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção, com cuidado, porque a perspectiva é que até o final do ano isso se mantenha. Quando a gente fala de uma taxa de juros bastante alta, significa que quem não está endividado, quem tem um dinheirinho, pode investir e pode ganhar dinheiro. Com certeza. Nós temos dois lados da mesma moeda. Taxas altas significam que pessoas que derem, por exemplo, cartão de crédito ou cheque especial, vão pagar muito caro por isso. Se a gente pega em cheque especial, nós somos uma média hoje de 300% ao ano. Isso significa que alguém que utilize um valor de R$ 1.000 hoje no cheque especial, até o final de um ano, vai dever quatro vezes isso. O seu valor inicial mais os juros. Então, é um custo muito alto para utilizar dinheiro de terceiro. Mas o outro lado da moeda, o lado bom, é que as pessoas têm a perspectiva de utilizar o mercado como está, as taxas como estão altas, para poder investir e ganhar dinheiro com esse mercado de juros altos. Então, alguém vai dizer, eu tenho pouco dinheiro, mas a questão não é realmente a quantidade, mas sim é o movimento de você parar de gastar e começar a poupar. Porque hoje se faz investimentos a partir de R$ 200, por exemplo, com taxas boas. R$ 200 já é possível fazer um bom investimento? Já é possível fazer um bom investimento. O que a gente sempre comenta é a respeito de taxa de juros hoje da Selic pós-fixada, Tesouro Direto. E as pessoas não vão achar isso nos bancos, porque os bancos não têm... Os bancos não fazem negócios com Tesouro Direto, né? É, o que faz são as corretoras. Então, é preciso que você se cadastre no site da corretora, inclusive do banco, por exemplo. Alguém que trabalha com um banco comercial, vai no site, que tem uma corretora de valores imobiliários, e ali ele vai se cadastrar e vai acessar, então, uma outra instituição que pertence ao banco para poder investir em Tesouro Direto. E R$ 200 é o valor mínimo. Isso paga, durante um ano, 15%, por exemplo, durante esse período. Então, é importante enxergar isso a longo prazo. 15%? 15%. É porque fala de Selic, Selic pós-fixada. Então, eu tenho, além da variação de mercado, eu tenho ainda a variação da taxa que está hoje ocorrendo. Então, se a Selic paga R$ 14,25, eles vão estar pagando isso mais um pouquinho em relação àquilo que hoje está nos negócios de bancos por aí. Muito bem. Professor Daniel, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, estou à disposição. O professor Daniel Santos conversou com a gente, ele que é professor e economista, e explicou um pouco para a gente, tanto a respeito do endividamento das famílias, quanto também trouxe informações de como ganhar dinheiro na crise, né? Fazendo investimentos, aproveitando as altas taxas de juros. O .com News está saindo para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho para falar sobre o esporte.